Olá amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, é com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos votos de paz, que vocês estejam bem, com saúde e hoje o assunto é literatura, é livro. Vocês vão amar o programa de hoje. Então antes da gente entrar no tema, trouxemos aqui uma poesia para vocês, que começa assim. Quem és tu leitor, lendo os meus poemas daqui a cem anos? Não posso enviar-te uma única flor desta rica primavera, um singelo vestígio de ouro das nuvens longínquas. Abre as tuas portas e olha para fora, do teu jardim florescente, cole memórias perfumadas de flores desaparecidas um século antes. Na felicidade do teu coração, que possas sentir a alegria viva que cantou numa manhã de primavera, enviando sua alegre voz por cem anos. Essa obra é do poeta indiano Rabidranath Tagore, no livro O Jardineiro, e também se encontra no finalzinho do prefácio da obra O Correio. E é sobre esta obra, amigos ouvintes, que teremos a alegria de conversar. Convidamos a escritora, jornalista Sônia Zagueto para estar conosco. Seja muito bem-vinda, Sônia. Muito obrigada pelo convite, querida Sheila. Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro. É uma alegria estar aqui com vocês. Estamos conversando com a Sônia direto dos Estados Unidos. Ela mora na Califórnia, é autora de várias obras, entre elas História do Oiapoque e o recém-lançado A Página em Branco dos Teus Olhos, pela editora Senhor Corvo, Artes do Imaginário. Sônia, conta um pouquinho para a gente da tua história. Você é formada em literatura também, não é? E agora está morando nos Estados Unidos? Sim, Sheila. Eu sou formada em literatura, além de comunicação social e jornalismo. E eu estou morando aqui nos Estados Unidos temporariamente. Eu estou acompanhando o meu marido, que está com um contrato de trabalho provisório. E no final do ano, 2022, eu devo voltar para o Brasil. Que bom! Olha que maravilha você voltando para o Brasil. Vai ser uma alegria conhecê-la pessoalmente, viu, Sônia? Muito obrigada, Sheila. Eu digo o mesmo. Sônia, você pode contar um pouquinho da história do Tagore? E também queria te perguntar o que foi que levou você a escolher Tagore para fazer a tradução do livro Correio. Tagore foi um poeta, como você disse, um escritor de grande porte. Os temas do Tagore são muito fascinantes, porque ele toca em assuntos que são muito sensíveis, particularmente assuntos que são muito familiares aos espíritas. Ele fala muito da nossa relação com a morte, com a própria vida. E isso não é tratado pelo Tagore de uma maneira lúgubre, pesada, nem nada. Muito pelo contrário, é a tradução perfeita de quem acredita na vida após a morte, acredita numa relação muito bela, profunda e amorosa com Deus. E o Tagore tem essa característica de uma poesia profundamente espiritual. A obra-prima do Tagore, que lhe rendeu o Prêmio Nobel, foi Guitangeli. Chama canções, oferendas, uma oferenda lírica. Dizem todos os tradutores e as pessoas que falam o idioma Bengali, que o Tagore conseguia, no original, uma poesia absolutamente sublime, e que ela é praticamente irreproduzível. Mas nós, no Brasil, temos uma tradução linda do Guilherme de Almeida, poemas profundamente espiritualizados, muito belos, muito confortadores. O que sempre me atraiu no Tagore, como eu acho que atrai em todos os que entram em contato com a poesia dele, é esse sentido de uma doçura, de uma paz, de uma espiritualidade comoventes. Você termina de ler o Tagore e o seu estado de espírito, naturalmente, está mais elevado. Você está impregnado de doçura. E isso é muito o espírito do Tagore. Então, sempre me atraiu nele isso. E você vê que não é algo, Sheila, que acontece só comigo. Eu citei, numa pequena biografia do Tagore, que consta na tradução de um correio, eu citei um poeta inglês, um poeta irlandês, William Butler Yeats. O Yeats se apaixonou pelo Tagore, no ano que o Tagore chegou na Inglaterra para divulgar a Gitanja ali. E ele conta, ficou muito famoso o prefácio do Yeats, que ele dizia para todo lugar que eu vou, eu levo esses poemas comigo, porque eles são de uma grandeza, de uma espiritualidade, que me deixa num estado de amor completo. Então, a gente ficou completamente apaixonado. E eu acho que qualquer pessoa com pouco mais de sensibilidade se encanta pelo Tagore. A história pessoal do Tagore é uma história de muitas perdas, Sheila. Muitas perdas pessoais. Ele ficou órfão de mãe, ainda muito pequeno, acho que com oito anos de idade. E ele muito cedo perdeu a esposa, uma filha, um filho e a cunhada. Essa cunhada era uma mulher que ele gostava muito, porque eles praticamente foram criados juntos. E ela era, assim, musa, a melhor amiga. Então, ele enfrentou essa série de perdas. E você vê no poema dele que a relação dele com a morte, ainda assim, ela não é uma relação pesada. Ela é uma relação de compreensão do ciclo natural da vida e de confiança na sobrevivência da alma, do espírito. Enfim, era um homem muito grandioso. Se costuma dizer que o Tagore era um polímata, ou seja, alguém que tem um volume de conhecimento sobre tudo o que acontece no mundo. Então, você encontra o Tagore conversando com Einstein, você encontra o Tagore conversando com Gandhi, você encontra o Tagore fundando uma universidade, e você encontra o Tagore dialogando com os maiores chefes de Estado do planeta, principalmente depois do prêmio da Academia Sueca. Então, é um homem absolutamente excepcional, que, além de poeta, também pintava e vinha de uma família de reformadores religiosos. Isso é muito interessante dentro da biografia do Tagore, porque mostrava que ele e a família dele, eles buscaram uma fé muito racional, buscaram colocar razão na sua fé. Então, mesmo dentro do hinduísmo, ele buscava, por exemplo, um aspecto de Deus monoteísta, e ele criticava muito fortemente o sistema de castas, criticava junto com Gandhi, era uma crítica muito forte. E quanto à própria religião que ele professava, o hinduísmo, o Tagore era muito racional, ele aplicava o princípio realmente da fé raciocinada, apesar de não ser uma palavra, uma expressão que ele usava, mas ele aplicava. Então, por exemplo, ele fazia críticas muito sólidas ao sistema de castas na Índia. Em vários livros dele, você vê a sensibilidade dele com relação ao direito das mulheres, e tinha uma postura em que a religião servia para elevar o homem, e não para torná-lo escravo, dependente de dogmas e tudo mais. O Divaldo psicografou três livros, três obras do Tagore, para os amigos ouvintes que quiserem conhecer um pouco, e muita gente conhece, mas quem não conheceu ainda, o livro Estesia, Filigranas de Luz e Pássaros Livres, psicografia do Divaldo. E as obras do Tagore, por português, traduzidas por português, tem O Jardineiro e Pássaros Perdidos. O Correio foi traduzido pela Cecília Meireles. A minha escolha pelo Tagore foi devido a essa espiritualidade, esse perfume de espiritualidade que toda obra dele tem, e, particularmente, O Correio, por não existir no Brasil uma versão fácil de ser encontrada. A versão da Cecília Meireles é de 1949 e foi distribuída pelo Ministério da Educação na época. Então, é raríssimo você achar um livro fácil. E eu queria que essa mensagem tão bonita dessa peça chegasse de uma forma mais ampla. Então, você traduziu esse livro e eu queria que você contasse um pouquinho da história dessa maravilha, dessa peça teatral que é O Correio. O Correio é um livro realmente muito especial. É a mais aclamada peça teatral, é uma peça teatral do Tagore. E ela foi, inclusive, encenada na própria casa do Tagore. O Tagore fazia o papel do Takurda, do velho que se disfarça de faquir para brincar com a criança. Sobre o que é o Correio. O Correio é uma história de uma criança que está muito doente. A criança está com um diagnóstico que ela dificilmente sobreviverá. E o médico diz ao tio dela que essa criança deve ficar dentro de casa, confinada. Ela não pode sair de maneira alguma. Só nesse aspecto você já vê que tem uma grande ligação com a situação que nós vivemos agora na pandemia. Uma doença que nos ameaça e que nos impede de sair de casa. Então, não foi proposital. Eu comecei a traduzir essa peça há alguns anos atrás e era apenas para mim. Mas nesse ano de 2020, em plena pandemia, eu a retomei e eliminei algumas dúvidas que eu tinha com relação ao idioma original. E aí ela ficou pronta exatamente dia 31 de dezembro de 2020. Então, no ano da pandemia, isso foi muito curioso. Nossa! Em resumo, a peça fala desta criança, uma criança órfã, que é criada por um tio, uma criança que já perdeu o pai e a mãe e está muito doente. O tio está muito apegado, a criança adora. A criança é muito imaginativa, muito doce. e essa criança só entra em contato com todos os demais personagens que não são o médico, o tio e um velho que é amigo da família e o nome é esse mesmo, velho. Inclusive, ele é traduzido como velho. É uma pessoa idosa, amiga da família. Eu optei por usar o nome desse personagem, Takurda, que é o nome original dele. que significa pessoa idosa no bem dali, no idioma original. Pois bem, tirando o idoso, o tio e o médico, a criança faz contato com todas as outras demais pessoas, com todas as outras pessoas por uma janela. Então, é mais ou menos como nós e os nossos computadores fazemos contato com desconhecidos por uma janela. A pessoa que entra em contato com essa criança essa criança oferece algo de bom, oferece uma virtude, oferece um carinho. Enfim, ela ilumina a vida de todas as pessoas com quem ela entra em contato. Essa criança é um menino, é um garotinho chamado Amal. Pois bem, em determinado momento, o garotinho pergunta um vigia o que é essa construção diante da minha casa? E o vigia da cidade fala para ele essa construção é o novo correio do rei. Essa é uma peça simbolista, tudo nela é simbólico. O rei é um grande, é uma grande metáfora de Deus e o Tagore utiliza esse momento em que há uma agência do correio, uma agência postal para fazer o menino começar a pensar em Deus. Essa criança, ela, tirando o médico, um amigo da família que é apresentado como tacurda e o tio, essa criança só se relaciona com as outras pessoas por uma janela. o que já nos faz pensar também novamente numa grande metáfora da nossa vida atual. Quando nós confinados usamos as janelas dos nossos computadores para nos relacionar com desconhecidos. E o que a gente oferece a esses desconhecidos é algo que nos deveria fazer refletir. A criança oferece o que de melhor ela tem. ela oferece estímulo, alegria, amor, sensibilidade. Ela oferece sempre o que ela possui de melhor a todas essas pessoas com quem ela se relaciona. Há um determinado momento em que a criança nota que há uma construção diante da casa dela e pergunta do que se trata. E alguém diz é o novo correio da cidade. é uma peça muito simbólica. O correio do rei que se instala ali é um símbolo de uma conexão com a divindade, uma conexão com Deus. O rei da peça na verdade é Deus. E a criança começa a se perguntar será que o rei pode escrever para mim, mas eu sou uma simples criança. E o vigia diz para ele o rei escreve pequenos bilhetes às criancinhas também. Então, como você vê, há um grande conteúdo emocional e simbólico naquele sentido de todas as pessoas são importantes para a divindade, ninguém é humilde demais que seja a ponto de ser desimportante. e a peça evolui com a criança desejando receber uma carta do rei. O chefe da aldeia ouve a criança falando que quer receber a carta do rei e é um homem muito materialista, muito mundano, muito cínico e ele começa a zumbar desta criança. Ah, você quer ser melhor que os outros, você não vai receber carta do rei e tudo e ele não sequer respeita a doença da criança, o sofrimento da família. E aí a peça evolui um pouco mais, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas ela se torna extremamente emocionante quando caminha para o seu final e você descobre que sim, há uma carta do rei para essa criança. Isso chega no momento mais emocionante da peça, é uma peça sobre a morte, Sheila, onde o Tagore teve o cuidado de jamais usar a palavra morte, não é? Mesmo quando a criança já faleceu, já morreu, ele usa uma expressão que lembra inclusive o relato dos evangelhos sobre a cura da filha de Jairo, não é? Se você puxar pela memória, Jesus diz, ela dorme, a menina dorme, é exatamente a frase que o médico diz à garotinha, ele dorme, a mesma, mesmíssima frase, o que é muito emocionante, mas o que é mais importante e o correio é a gente saber, Sheila, que é uma peça muito pessoal para o Tagore, é uma peça escrita quando após a morte do filho dele, mais ou menos da idade do garotinho da peça, e se você quiser daqui a pouco se sobrar um pouco mais de tempo, eu conto um pouco mais sobre isso. Nós vamos querer sim que você conte mais, o filho dele tinha 11 anos, né? Quando sim, e o Tagore escreveu não só a peça, mas ele escreveu a um amigo contando sobre a morte dessa criança, que a gente imagina o tamanho da dor que ele sentiu, não é? Acho que é uma das maiores perdas que o ser humano pode sentir, e após tantas mortes, a mãe da criança já havia morrido, a irmã da criança já havia morrido, então era assim, e esse de criança era o herdeiro de talento e tudo mais do Tagore, já era uma criança que também era um poeta precoce, e o Paulo fala de uma forma muito emocionante e muito confortadora sobre a perda dessa criança, ele diz que na hora final, quando o filhinho dele estava morrendo, ele saiu e olhou para o céu e contemplou todas as estrelas, algo que aparece inclusive no final da peça, o correio, então o Tagore fala que no momento em que o filhinho dele morreu, estava morrendo nos momentos finais, ele saiu e ele procurou a natureza, ele olhava para o céu coberto de estrelas e ele imaginava que o filhinho dele chegando a um território seguro do outro lado, e ele dizia, eu me sinto como um pai que coloca o filho em um barco e vê que ele chegou com muita segurança do outro lado, no seu destino, ele diz, hoje eu sei que o meu filho, eu senti naquele instante que o meu filho descansa no coração do infinito, o que é algo absolutamente doce e belo e mostra uma fé imensa que muitas vezes não tem uma confiança na sobrevivência da alma. É isso, e ele usa isso no correio, viu Sheila? E tudo a ver com o momento atual que nós estamos passando, porque nesse período de pandemia temos tido tantas mortes e falar desse amparo espiritual, dessa esperança, porque essa obra fala de esperança, não é? Essa obra fala de esperança, em nenhum momento você vê o autor ou as pessoas que estão em torno se desesperarem. A criança principalmente, que é a maior, a maior, a que mais sofre, ela sempre tem algo de uma confiança enorme no futuro, não é? E o Tagore põe isso, como é uma peça simbolista, ele põe isso no momento final, onde se apagam as coisas materiais e se acende a luz do espírito via as estrelas, a janela, volta para a natureza. então, é o tempo inteiro muito confortador, sabe? Não é algo que você diga assim, ah, de você chorar e lamentar, não, é de você ter confiança de que a vida prossegue, prossegue em outras dimensões. E, para a gente, nós temos o amparo de Jesus e ele usa o nome de rei, né, que é Deus. então, você fala de esperança, fé, de amor, não existe revolta, existe resignação aos designos do pai. Então, tudo a ver, são mais de 100 anos, não é mais de 100 anos essa obra foi escrita e é totalmente atual, como ela é bem-vinda. Fala de perdão também, de gratidão, né? Fala, fala de perdão, fala de você entender o seu lugar no mundo de uma forma amorosa, não é? Às vezes, a gente diz assim, ah, eu sou humilde demais, o que eu faço não é tão importante perto do que outras pessoas fazem, outras pessoas são importantes. Esse é um pouco que ele aborda na hora que o garotinho conversa com o leiteiro, né, com o vendedor de coalhadas. O vendedor de coalhadas diz assim, você me ensinou a ser feliz vendendo coalhadas. É porque o garotinho consegue mostrar que naquele cotidiano dele havia uma poesia mínima e absolutamente bela que ele não conseguia enxergar. No lugar que vivia, nas pessoas com que se relacionava. Então, o leiteiro sai muito contente daquele diálogo. e o perdão tem. Depois de tudo que o chefe da aldeia faz de humilhação, de zombaria, nos momentos finais, a criança encontra uma forma de retribuir a ele da forma mais grandiosa, oferecendo o perdão mais doce, mais puro. Ali há uma lição enorme de não retribuir o mal com o mal. Retribuir com a grandeza, com a nobreza, com o perdão, com a compreensão da limitação daquela pessoa que nos ofendeu. Ter compaixão, né? Ter compaixão. Ter compaixão. Esse é um ponto muito forte dentro do Correio. Uma enorme compaixão. Então, a gente poderia dizer que os elementos principais dessa obra poderiam ser a existência de Deus, a sobrevivência da alma, a reencarnação também, né? Ele dá a ideia da imortalidade da alma, da reencarnação, e trazendo essa esperança de paz. Então, como é que poderia ser assim um resumo para o nosso ouvinte que quiser comprar o livro, o que ele pode encontrar na obra? Apesar de não ser uma obra espírita é uma obra de cunho mais universal, espiritualista, por assim dizer, porque ela espelha as crenças do Tagore, e várias dessas crenças, elas coincidem com as crenças espíritas. Então, ela é uma peça profundamente metafórica, ela é cheia de metáforas, de símbolos e tudo mais, mas você encontra esses pontos sim que você falou, você percebe quando a criança fala, que ele fala de lugares que ele já esteve, que ele se lembra vagamente, a sobrevivência da alma é muito forte, não só na forma muito serena com que a criança lida com a questão da morte, mas também em um determinado momento, lá no finalzinho, quando a criança já está agonizante, ela diz, ah, eu já vejo meu pai e minha mãe sentados na minha cabeceira, já aguardando por mim e tudo mais, você percebe que à medida que o corpo da criança enfraquece, o espírito se torna cada vez mais forte. Então, todas essas crenças que acabam sendo muito basilares no espiritismo, elas estão presentes também. Então, é uma obra espiritualista, mas os princípios espíritas estão muito presentes, como eu já te disse, Deus, o rei é uma metáfora de Deus, a morte, a metáfora da morte é o médico, é o médico, é o médico, o médico que chega usando as palavras de um personagem, um médico maior chega e nos liberta, nos liberta da prisão do corpo. A caridade, a caridade, não só a caridade material que o garotinho faz ao distribuir todos os seus brinquedos para crianças extremamente pobres, mas a caridade moral que ele tem ao ensinar a um homem mais velho o sentido máximo do perdão, ela está presente em tudo. a caridade moral de encontrar as outras pessoas e oferecer a elas o que de melhor se traz dentro de si. Então, ela é cheia de virtudes e de belos ensinamentos. Desapego, né? Desapego aos bens materiais, alegria de viver, né? E amor ao próximo, né? Ele fica ali na janelinha vendo as pessoas na rua passarem e ele se identifica com o próximo, né? Aquela janelinha dele é o mundo dele. Exatamente, como hoje nós fazemos. Como hoje nós fazemos com esse isolamento social. Exatamente, e a reflexão, né? O que é que nós estamos oferecendo das nossas janelas, não é? Ao abrir a janela do nosso computador, o que é que nós oferecemos aos demais, né? Vale a reflexão. gravura também, né? Porque tem que ter coragem para passar por uma situação dessa, sem perder a esperança, sem perder a alegria e sabendo que todo dia é recomeço. É uma lição muito bonita esse livro, olha, vamos comprar esse livro, vamos ler esse livro, então agora como é que a gente pode adquirir essa obra, né? Vai ter um lançamento, Sônia? Vai ter uma data de lançamento do livro? Sim, por conta da pandemia, né? Hoje os lançamentos são apenas virtuais. Exato. Nós vamos lançá-lo numa live no dia 7 de maio, que coincidentemente é a data de nascimento do Tagore. Então, nós vamos fazer uma live de aproximadamente uma hora para responder as perguntas das pessoas, explicar mais sobre o livro, sobre o seu sentido simbólico. então vamos fazer esse lançamento virtual e eu já dou o endereço. O que eu queria dizer é que o nosso centro cultural que eu e um grande amigo meu fizemos, nós temos um centro cultural que se chama Senhor Corvo, Artes do Imaginário. Não pensem que esse corvo é algo ruim, é uma homenagem ao poeta Edgar Allan Poe. e eu particularmente acho corvos os animais muito inteligentes, então nós demos esse nome. Pois bem, nós fizemos, a Senhor Corvo, o centro cultural fez uma parceria com o grupo espiritismo.net, que você encontra na página www.espiritismo.net N-E-T Do nosso amigo Jailton, todos conhecem aqui o Jailton. Nosso queridíssimo amigo Jailton, pois bem, o espiritismo.net está construindo uma sede física, vai sair virtual e nós fizemos uma parceria com eles justamente para que o livro ajude a financiar a nova sede a nova sede definitiva do Espiritismo. Que bom, então a renda do livro vai ser em prol da construção da casa, da nova sede? Que bom, Sônia, que notícia boa! Eu acho que o público espírita merece ter esse contato e ao mesmo tempo ajudar um grupo espírita que está aí há tanto tempo e que é um grupo lindo, um grupo de pessoas muito trabalhadoras e um grupo que jamais entrou em conflito com ninguém, que tem a fraternidade explícita nas suas diretrizes, é uma coisa muito bonita e emocionante os amigos do espiritismo.net, então eu acho que oferecer a eles essa parceria é um recadinho de amor que deixaria eu estar agora e muito feliz. Com certeza, e como é que vai ser o lançamento, então? Vai ser uma live, porque vai ter uma leitura, mas não vai ser no dia 7, vão ser duas, conta para a gente. Pois é, no dia 7 é o lançamento do livro, o livro já está em gráfica e tudo mais, na página do espiritismo.net as pessoas podem encomendar, já está em pré-venda, a partir, eu acredito que desta terça-feira e em seguida quem entrar e fizer a encomenda recebe já no final do mês, mais ou menos. Vai ter o livro físico e vai ter o e-book, né? Pode comprar o e-book também, né? Vai ter o livro físico e vai ter o e-book. O e-book, que bom. Ele vai estar disponível no Kindle, não é? Você adquire pela app normalmente. O livro físico é que que interessa para o espiritismo.net, né? Para os amigos. É um livro lindo, Sheila. Ele foi diagramado por um dos maiores designers do Brasil, que se chama Victor Burton. É quem fez, inclusive, as novas capas das edições da Clarice Lispector. Então, é um projeto gráfico espetacular, lindíssimo. Está lindo mesmo. Já vi a capa no seu Facebook. Está maravilhoso. Está muito bonito. Eu acho que a obra do Tagore merece essa moldura que o Victor fez com que não pertence. E, enfim, quem entrar na página do espiritismo.net consegue ver o endereço da live e, se quiser, pode comprar os ingressos para uma leitura dramática da peça que vai ser feita atores profissionais. Então, não é uma montagem, não é uma peça teatral do jeito tradicional. É uma leitura dramática. Os atores estarão cada um na sua casa e lerão os trechos, as suas falas na peça. São todos atores realmente profissionais e só tem um estreante que é uma criança de 10 anos de idade vai fazer o papel do garotinho. essa criança lê muito bem, se expressa muito bem e está completamente apaixonado pela peça. Ah, gente, que legal! Feliz demais! Está quanto o ingresso? Quanto é que vai estar custando o ingresso? 20 reais. 20 reais? se alguém for comprar o ingresso para a peça e for espírita veio lá pelo espiritismo.net manda um e-mail para a gente no dia da live a gente vai divulgar o e-mail e diz oh, eu vi lá do espiritismo.net que aí a gente vai repassar para os meninos também. Então eu vou passar os dados aqui loja espiritismo.net é o site da loja virtual para vocês adquirirem o livro ou o ingresso o ingresso também é pelo espiritismo.net para a leitura dramática e o e-mail de vocês livro arroba senhor corvo ponto com ponto br e tem o site também da editora de vocês www.senhorcorvo.com.br Então todas as informações os links o redirecionamento para o facebook que é a live vai ser pelo facebook dia 7 de maio então vai ser 7 de maio a live e 22 de maio a peça dramática os dois vão ser às 19 horas não é isso? 19 horas 19 horas e o lançamento é evento gratuito e o do dia 22 que é o ingresso por 20 reais não é? Exatamente se alguém chegar atrasado para a live e tudo mais mas quiser assistir eu vou deixar disponível lá no site e tudo mais e não esqueçam que para o público espírita o ideal é comprar pelo espiritismo.net nós estamos ajudando o grupo de trabalho toda a renda vai ser revertida para o espiritismo.net claro vou comprar o livro que a gente ajuda os nossos amigos e a gente se delicia com essa obra de estar agora porque o momento atual é muito bem-vindo para dar de presente também né Sônia e Sônia tem uma passagem muito bacana que você comentou comigo que essa leitura foi feita na época da guerra no gueto de Varsóvia como é que foi essa história? essa Sheila esse é um dos momentos mais emocionantes essa peça do Tagore há 100 anos ela é muito encenada principalmente na Europa em escolas em orfanatos e durante a segunda guerra mundial ela teve um peso extraordinário porque ela tem esse caráter de serenidade diante de uma grande adversidade de um momento muito dramático então ela em dois momentos da segunda guerra ela foi ela foi usada primeiro ela foi lida na rádio francesa as vésperas da entrada em Paris do exército de Hitler e era uma maneira de oferecer força e conforto às pessoas que sabiam né os franceses que sabiam que começariam um período de grande dificuldade como de fato aconteceu o outro momento ainda mais emocionante aconteceu no gueto de Varsóvia lá no gueto havia um orfanato onde as centenas de crianças judias foram colocadas sob a guarda de um pediatra e educador um grande educador hoje há páginas grandes intensas sobre o trabalho dele foi um dos grandes defensores dos direitos das crianças o nome dele é Janusz Korczak Korczak na verdade o nome dele real era Henrik Goldsmith ele era judeu polonês e ele era uma pessoa muito renomada Sheila ele poderia não ter ido para o campo de concentração mas ele decidiu ir com as crianças dele ele decidiu acompanhá-las até o final e 18 dias antes de ir para o campo de concentração ele encenou o correio com as crianças dele as crianças fizeram o papel de todos é assim muito emocionante quando a gente pensa nisso e quando perguntaram detalhe os nazistas que dominavam a Polônia já na época proibiram essa peça do Tagore ela foi proibida pela censura nazista e ele driblou a censura e encenou com as crianças 18 dias depois eles foram levados todos para o campo de concentração de Treblinka e todos morreram lá ele e as crianças quando lhe perguntaram antes dele ir para Treblinka porque ele tinha escolhido essa peça ele disse que era para preparar as crianças para dar a elas força coragem serenidade para enfrentar o que as esperava que provavelmente seria a morte como de fato aconteceu ai nossa eu fiquei até arrepiada que coisa menina é tão emocionante né essa obra realmente ela traz muita esperança para você ver o valor da obra para ela ser escolhida para ser lida para as crianças num momento desse tão dramático tão difícil tão doloroso de uma dor tão extrema para você ver como é que Tagore realmente ele conseguiu e na essência né essência ali ah eu não sei nem o que eu dizer porque é emocionante mesmo viu você vê a habilidade agora a habilidade é essa em que uma criança sabe que ela ela vai enfrentar um momento de grande provação e tanto ela se sente profundamente confortada fortalecida para enfrentar aquele momento então você tem uma habilidade enorme né e tem que também carregar a própria carga de dor para saber confortar quem está nesse momento difícil né agora era grandioso trazendo então um texto dele que tem no livro do correio também que você traduziu ele diz assim onde a mente não tem medo e a cabeça está erguida onde o conhecimento é livre onde o mundo não foi fragmentado por estreitas paredes domésticas onde as palavras emergem das profundezas da verdade onde o esforço incansável estende seus braços em direção à perfeição onde a clara corrente da razão não se perdeu na sombria areia deserta dos hábitos mortos onde a mente é conduzida por ti em pensamento e ação cada vez mais amplos nesse paraíso de liberdade meu pai deixe o meu país despertar que lindo esse país pode ser o meu mundo interior ou ele se refere ao país mesmo ou essa essa sempre sempre há um sentido duplo na obra do Tagore pode até se referir ao mundo interior não há problema com essa interpretação mas esse texto ele foi lido no congresso nacional da índia e ele inspirou o hino nacional da índia que aliás foi escrito pelo Tagore a letra do hino nacional indiano é dele é dele da índia e de Bangladesh também ele escreveu os dois porque a é daquela região bem próxima ali de Bengala ocidental enfim e ele era o sonho dele da índia um paraíso de liberdade moral de pensamento de expressão e de tudo mais então é o grande sonho utópico do Tagore o Tagore foi um grande pacifista ele foi condecorado depois do prêmio Nobel ele foi condecorado pela coroa inglesa na época ainda que a índia estava sob domínio britânico e ele devolveu depois de alguns anos ele devolveu a comenda porque os ingleses fizeram um enorme massacre contra a população pobre e desarmada da índia foi o massacre de Amritsar e a maneira como ele encontrou ele um pacifista que era de protestar não foi via violência mas foi sobre um ato simbólico e devolveu a comenda ao governo britânico e disse onde os meus os mais simples sofrem tanto eu não posso me omitir eu estou ao lado destes mais humildes o Tagore era grandioso a atuação política dele era sempre permeada por essa grandiosidade esse senso de pacifismo de amor ao próximo de respeito às pessoas o que mais te encanta na obra de Tagore o que você mais aprendeu com ele uma mensagem que te tocou eu acho que a preparação para a morte é uma coisa muito filosófica dentro do Tagore ele tem ele tem um poema em que ele diz que as coisas estão todas prontas a mesa está pronta a casa está arrumada é mais uma metáfora está tudo pronto quando eu tiver que ir eu vou eu entendo isso como a pessoa que tem uma uma atitude não só de desapego mas de preparação na hora que a minha quando soar a minha hora eu estou pronto o ciclo se fechou se cumpriu eu fiz tudo o que eu podia fazer tem uma história de São Francisco de Assis muito parecida Sheila que é uma lenda ninguém nem sabe se é verdade mas que conta que São Francisco estava capinando e aí algum dos freios chega e diz assim Francisco e se você fosse morrer amanhã? Aí Francisco olha e diz eu continuava capinando aí pronto você não tem pendência você não tem que pedir perdão mais para ninguém porque você já fez isso você vive a sua vida com tal ética com tal serenidade que se amanhã chegar a sua hora você segue você segue em paz porque a obra está toda feita o seu trabalho está todo pronto e eu entendo o Tagore dessa forma então assim se amanhã chegar a minha hora e eu digo isso até pessoalmente para você se amanhã for a minha hora se eu morrer amanhã antes da live pronto eu tenho que pedir desculpas alguém a perdão alguém não eu já fiz isso sabe e eu não sou nada eu sou uma pessoa tão imperfeita quanto todo mundo sabe não tem nenhuma nenhuma virtude a mais do que os outros mas esse é um ensinamento que o Tagore reforçou em mim resolve as coisas agora para que amanhã sabe se você for surpreendido como em várias parábolas de Jesus ele fala chegar a noite e alguma coisa acontecer você não ai nossa fui apanhado de surpresa morri nossa ô Sônia você trouxe um ensinamento e tanto viu ai é isso né a gente viver sem peso sem levar bagagem vou continuar capinando ou seja eu já vou levar meu dia a dia porque a gente não tem pendências e não tem medo da hora quando a gente vai retornar para a verdadeira pátria que é a nossa verdadeira casa que é a morada espiritual então o que você falou realmente traz traz consolo traz traz esperança tudo é mensagem de fé e de esperança né é verdade é necessário que a gente tenha isso muito em consideração eu acho que essa pandemia nos ensinou isso sabe que de repente sabe num estalar de dedos tudo muda não é e a gente está muito despreparado para lidar com o imponderável com o inesperado o que nos resta nos resta estar com o coração leve às vezes até não precisa você fazer um post no facebook né me perdoe você que eu vou ofendir mas o teu coração segue leve você já não cultiva ali dentro tanto rancor tanta raiva você já perdoou todo mundo você está em paz sabe deixa eu seguir e isso é o importante aí você faz a sua travessia na hora que que tiver que fazer isso é uma coisa sofrida é muito a morte do Sócrates não é no no texto do Platão em que ele narra a morte do Sócrates o Sócrates está absolutamente sereno na hora dele assim gente para de chorar né para de chorar está tudo bem ele está tranquilo e eu acho que que são essas pessoas Sheila Tagore Francisco de Assis Sócrates são pessoas que nos ensinam é por isso que a gente está aqui né conversando uns com os outros aprendendo aprendendo é o que o garotinho faz na janela oferece recebe oferece e recebe né olha nós estamos no finalzinho eu quero te agradecer muito mesmo pela entrevista estou doida para ler o livro então amigos ouvintes não percam lançamento virtual da obra O Correio 7 de maio às 19 horas evento gratuito vocês podem acessar pelo site lojaespiritismo.net que é dos nossos amigos do espiritismo.net e outro dia que vai ter a leitura da obra O Correio com atores profissionais é 22 de maio também às 19 horas esse é um evento que é pago 20 reais para a gente também poder colaborar com a obra do espiritismo.net né e lá também vocês encontram todas as informações para a live e a compra do livro né enfim você quer dizer mais alguma coisa você quer deixar uma mensagem para os nossos ouvintes nesse periodozinho aí que a gente está passando tão difícil você trouxe mensagens tão consoladoras primeiro eu quero agradecer a você Sheila pelo convite muito obrigada ao pessoal que está nos ouvindo né obrigado aí pelo tempo e eu queria te dizer que eu acho que é um grande privilégio para para qualquer um entrar em contato com essa essa poesia tão sublime do Tagore ou com a peça né o Correio né você lida com questões muito difíceis e muito atuais e a minha marca pessoal é no momento em que eu leio algo e eu emerjo daquela leitura me sentir pelo menos estimulada a ser uma pessoa melhor eu acho que ali eu eu me faço uma carícia né eu cuido de mim e e esse auto amor que a gente tanto esquece né a gente fica sempre citando ai amar ao próximo e esquece o complemento como a si mesmo né eu acho que se materializa nesse momento em que você olha pra você e diz deixa eu me cuidar deixa eu me amar um pouco e eu me amo ao ao cuidar da minha alma do do meus sentimentos não é essa essa pandemia nos trouxe uma aprovação muito forte muito dolorosa né e que história nós vamos contar aos nossos filhos netos sobrinhos quando ela acabar como eu me portei diante dessa tragédia coletiva o que marca eu deixei para para a possibilidade então o correio nos ajuda a ver como como nós nós estamos lidando com com a possibilidade da doença com a possibilidade da morte do confinamento da relação com as outras pessoas como a gente se conecta com essas pessoas e é isso querida muito obrigada adorei adorei e que esse livro seja um sucesso muito obrigada oi? o sucesso para nós e para os nossos amigos do espiritismo ponto net isso aí amigos ouvintes até semana que vem fiquem com Deus tchau tchau um abraço a todos tchau 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 tchau